Patagônia! Vamos viajar de moto pra Patagônia? Vamos comigo? Meu nome é André Martins e esse é meu canal Motoka071 Pra quem me acompanha já há algum tempo aqui no canal sabe que meu sonho é poder ir pra Patagônia de moto e fazer essa viagem gastando pouco Bom galera, muita gente tem me perguntado, falado Pô André, e aí como é que tá o projeto da sua viagem pra Patagônia? Você vai, você não vai, quando que você vai pra lá? E o que eu tenho pra dizer pra vocês galera, é que eu tô caminhando para isso Naquele vídeo que eu fiz indo pra Cachoeira lá em Corupá Lembra que eu falei que a gente tem que dividir os nossos sonhos por etapas? Então, uma das etapas é ter comprado a Teneré Ter trocado a Dragstar por ela Por quê? Porque é uma moto muito mais econômica De manutenção muito mais barata Agora sim, a grande dificuldade é o tempo Porque pra se fazer uma viagem pro Chuaia Se eu não me engano, eu tava calculando Eu tava calculando mais ou menos 5 dias de viagem pra ir E 7 dias pra voltar Fora uns 2, 3 dias lá, né? Pra aproveitar o local E as minhas férias, até onde eu sei Eu já comi 10 dias das minhas férias Então eu teria mais 20 dias Cada feriado que tem, que a gente emenda Eles descontam um dia das férias no final do ano E a outra dificuldade é conseguir juntar a grana Porque eu preciso de um pouquinho de dinheiro Eu vou fazer uma viagem de baixo custo Mas é de baixo custo Não é uma viagem grátis E a minha dificuldade tá em conseguir juntar essa grana Porque o que eu ganho é muito justinho Não fica sobrando dinheiro Então eu tô analisando E tô vendo outras possibilidades Mas as coisas estão ainda um pouco nebulosas Eu preciso de mais equipamento De alguns outros acessórios pra moto E aí se eu coloco esses acessórios Eu não consigo guardar dinheiro Porque são acessórios baratos Mas eu também tenho pouco dinheiro pra investir Tem que colocar o reforço de quadro Que é importante Eu precisaria colocar o cavalete Um farol de milha Tomada 12 volts São essas coisinhas pequenas, bobinhas Que eu vou fazendo Cada mês eu faço uma coisinha Mas o final do ano já tá aí Eu não sei se eu vou conseguir fazer tudo até o final do ano Então eu pensei em possibilidades também De viagens dentro do Brasil De viajar pro Uruguai Que também é bem mais perto Bem mais tranquilo Ir pra Montevidéu Então essa questão dessa viagem Do final do ano pra Patagônia Não que tenha me tirado o sono Mas é uma coisa que eu venho pensado constantemente E tentado achar alguma forma De solucionar esse problema Eu já pensei em ir com a moto do jeito que ela tá Eu não vou dizer que não dá Porque dá Mas vai ser menos confortável, né Eu vou ter mais limitações Do que eu teria Se a moto tivesse certinha pra ir pra lá Então Eu não sei Eu tô pesquisando muitos lugares aqui no Brasil Pra tentar achar algum outro lugar legal pra eu ir Ou como eu já falei A minha vontade é de fazer uma viagem internacional Então teria a opção de Montevidéu A outra opção também seria Buenos Aires Que eu não conheço, né A capital da Argentina Então existem outras possibilidades além da Patagônia A Patagônia seria o sonho, né O auge Porque eu tenho certeza que vai ser uma viagem Sem igual Sem igual É uma coisa que a gente não tá acostumado Eu já fui pro interior do Chile trabalhar uma vez Fui fazer umas gravações lá Produzir um vídeo A gente andou Ah, quase mil quilômetros Mais ou menos Pelo interior do Chile Eu fui no pé do vulcão Ossorno Eu pude nadar naqueles lagos Que tem naquela região Que são lagos Que são produzidos pelo degelo da montanha Cara, lago de 5, 6 metros de profundidade Você conseguir ver o chão lá embaixo Você conseguir ver o salmãozão nadando Coisa linda Coisa... Eu passei por cada lugar lindo Eu ficava só imaginando Velho, eu de moto aqui Ia ser uma pira muito louca Eu tenho certeza que fazer essa viagem pra Patagônia Seria uma viagem inesquecível Seria uma viagem pra toda a vida E eu já tava planejando Criar todo um conteúdo legal pra vocês Eu queria produzir um ebook Onde nesse ebook teriam todas as paradas Onde tem combustível Se é caro, se não é A questão das alfândegas Documentação Eu ia levar o equipamento de... Eu ia levar minha máquina fotográfica Eu ia fazer um livro de fotos Um álbum Recheado de imagens da região Né? E com texto, né? Eu ia pedir ajuda de algum jornalista Amigo meu pra redigir o texto Então você teria um livro Digital bem legal Pra você poder ver as imagens Ver com a localização de GPS Tudo certinho E junto com... Com esse... Com esse livro Teria também A série de vídeos da viagem Né? Pra quem gosta de viagem De aventura De viagem de moto Ia ser um prato cheio, né? E pra mim Porque isso é uma coisa Que eu queria... Né? Pra minha vida É um objetivo de vida meu Então galera Realmente eu não sei Como é que vai ser Essa questão da Patagônia É... E tem outra A Ká... Eu acho que ela vai ter Uma semana de férias Como é que faz? Vai até a metade do caminho E volta? Ela que não me escute Ela tá dormindo agora Espero que ela não veja Essa parte do vídeo Mas pô Tipo é um sonho Que eu tenho Né? Eu também não vou Me sentir muito à vontade De partir pra uma viagem Dessa sozinho Porque Apesar do sonho ser meu De eu ter plena consciência De que essa viagem Pra um garupa É puxado É difícil E eu queria compartilhar Esse momento com ela também Então eu não sei galera Tá tudo meio confuso Eu não sei como é que vai ser Essa questão das férias Eu não sei Que essa questão de dinheiro Projetos eu tenho Na minha cabeça Mas É... A questão financeira Pega bastante, né? Talvez eu precise De mais tempo Pra conseguir juntar Essa graninha Pra ir pra lá É... A gente tem como referência A galera do projeto Tempestas Que eles viajaram aí Sei lá quanto tempo Foi um ano, cara Com pouca grana Dormindo na casa das pessoas Eu achei um baita De um projeto Uma baita De uma coragem Dos dois E eu gostaria muito De ter essa coragem também Mas Exige um planejamento grande Não é simplesmente Sair dormindo Na casa dos outros, né? Eu acompanho um pessoal De um canal Que chama Cristão Criano Dar a volta ao mundo Agora Eles são de Joinville Não sei se vai dar pra ver Vivendo o mundo afora Eles têm uma Kombi E eles viajaram o Brasil todo Nessa Kombi Eles ficaram dois anos Na estrada Fizeram toda uma estrutura Fizeram toda uma estrutura na Kombi Tem cama Tem cozinha Tem lugar pra trabalhar Então eles vivem do canal deles E agora eles estão planejando Uma viagem Ao redor do mundo E eles Compraram uma Hilux Estão estruturando a caminhonete Pra fazer essa viagem E no planejamento deles Eles vão viajar De três a quatro anos Pra se fazer uma viagem assim O planejamento Ele tem que ser muito bem feito Porque se der um problema E você tá lá longe De casa É muito mais complicado De resolver Então você já tem que ir Com tudo certinho Então eu tenho acompanhado O canal deles também E já tem Sido um bom canal De referência Pra eu descobrir Novos lugares Que a gente tem aqui no Brasil Pra eu poder fazer Viagens de moto Então eu não sei Eu não sei como é que vai ser Vamos ver como as coisas Vão acontecendo nesses meses agora Essa questão das férias Dos meus dias, né E se alguém já foi Pra Patagonia de moto Já coloca aí Pra mim nos comentários Como que foi Ou entra em contato comigo Pelo e-mail do canal Pra me contar um pouquinho Quanto que gastou As dificuldades que teve Essa questão das estradas de rípio Eu não consegui ver certinho Quantos quilômetros de rípio Eu vou ter que enfrentar Pra chegar até Ushuaia Bom, então Aí vocês já conseguiram perceber Um pouquinho das dificuldades De se fazer uma Longa viagem de moto Pra quem tem dinheiro Tudo é muito mais fácil, né Fica muito mais fácil Porque você não precisa Ficar pesquisando Hospedagem barata Você não precisa Ficar pesquisando O lugar pra comer Mais em conta Planejando ir no mercado Pra economizar Ou planejando Camping Pra você poder acampar E economizar com hospedagem Então fazer uma viagem De baixo custo É muito mais Planejamento, né Você tem que planejar Muito mais Então Eu tô buscando O máximo de informações Possíveis Da região Pra eu poder Ser o mais Certeiro ali possível Eu sei que Mesmo planejando muito Eu ainda vou ter Muitas Muitas surpresas Mas O mínimo de surpresa Que eu tiver Melhor Vamos ver como as coisas Vão acontecer Até o final do ano Se tiver alguém Interessado também Em ir pra Patagônia Ou fazer uma viagem Internacional Sei lá Pro Ushuaia No final desse ano Ou Montevidéu Sei lá Se você tem Interesse em fazer Uma viagem internacional Pra um desses lugares Entra em contato Comigo Aqui pelos comentários Mesmo E a gente vai conversando Quem sabe a gente Consegue juntar Um pessoal E aí fica Gostoso também É gostoso você viajar Com mais pessoas Não com muitas pessoas Porque Eu tenho problema Em viajar com muitas pessoas Porque eu fiquei Traumatizado Com algumas viagens Que eu fiz com o motoclube Mas com poucas pessoas É legal É mais bacana Deixa aí nos comentários Beleza galera Então essas são as As novidades Que eu tenho Da minha viagem Do meu projeto Pra Patagônia Do livro Que eu gostaria de fazer E vamos ver no que vai dar Beleza Uma hora essa viagem sai O importante é não perder A esperança Não perder o foco E tá caminhando Dia a dia Ali pra gente realizar Os nossos sonhos Beleza Um abraço pra vocês Fiquem com Deus Valeu Fui